Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo, por título, dores na barriga, ou um termo um pouco mais técnico, dores no abdômen. O que pode ser? O que será? Essa dúvida, eu sou questionado incontáveis vezes no meu consultório, na minha clínica privada. Nem eu, não só eu, mas qualquer tipo de especialista da parte digestiva, e principalmente coloproctologista, tu recebe pacientes. Você questiona o doutor? Eu estou com dor no meu abdômen. Só que eu sempre começo uma frase dizendo assim, quando a pessoa se refere a dores na barriga. Eu digo sempre que a barriga, que o abdômen, é uma caixinha de surpresas. Tem vários órgãos, não é apenas um. Seria tão simples se nós pudéssemos tratar todos os órgãos abdominais dentro do mesmo saco, como é o termo popular que nós usamos. Cada órgão dá sintomas diferentes, isso aí complica um pouquinho o diagnóstico, e faz com que pessoas fiquem perdendo tempo com diagnósticos, às vezes, equivocados. Muitos pacientes chegam para mim e dizem, doutor, eu estou com dor no meu intestino, e apontam para a parte de cima do abdômen. Outros chegam e dizem, doutor, eu estou com dor no meu estômago, e apontam lá para a parte de baixo do meu estômago. Tem pessoas que dizem, doutor, eu estou com dor no meu fígado, e apontam para o lado esquerdo, e o fígado é do lado direito. Então eu gostaria, de forma resumida, mais ou menos orientar a mente de todos vocês que nos prestigiam aqui no planeta intestino, sobre o que pode ser as dores abdominais mais comuns. Lembrando que, obviamente, eu sugiro você, com dor abdominal, consultar com o seu especialista, fazer exames específicos para tirar 100% da dúvida em relação a essa sua queixa, que é dor. A dor é um sintoma que sempre incomoda, é um sintoma um pouco abstrato, porque uma pessoa pode doer mais, outra doer menos, mas é um sintoma de alerta, é um sintoma que sempre tem que ser investigado. Vamos lá, dores na parte de cima do abdômen, na parte de cima da barriga. Como muitas pessoas dizem, doutor, eu estou com uma dor na minha boca do meu estômago. Essa dor, ela corre para o lado direito, ou às vezes fica só na parte de cima do meu abdômen. Quando me dizem isso, eu já penso principalmente em duas coisas. É o desconforto da parte gástrica, a parte realmente do estômago, se a paciente não está com uma gastrite, não está com uma úlcera, não está com uma erosão, não está com um tumor gástrico. Aí eu já pergunto para a pessoa, será que você não está com azia? Será que você não está com sintomas de refluxo? Será que você não está com dificuldade para engolir o alimento? Será que o alimento não está trancando? E só essas respostas já vão me auxiliar muito em relação ao que pode ser na parte do seu estômago. Porque dor na parte do abdômen superior, que a gente chama de epigástrio, pode sim ser algum desconforto da parte do estômago. Como também, se essa dor é mais irradiada para o lado direito, nós chamamos de hipocondro direito, você sempre tem que pensar em algum desconforto de vesícula biliar. Pode ter associado vômitos, pode ter associado náuseas, mas tem pacientes que só se manifestam com dor no lado direito, superior, chamado de hipocondro direito, e pode ser problema de vesícula. Como tem pessoas que têm problema de esteatose hepática um pouco mais severa, que é a gordura no fígado, e ela pode ter uma sensação de um peso, não é bem dor. A gente sempre diz que fígado não dói, mas às vezes uma sensação de peso depois que se alimenta no lado direito, superior, que é onde se localiza o fígado, às vezes você vai fazer um exame de imagem e você descobre que a pessoa está com problema de uma esteatose hepática, uma gordura no fígado um pouco mais aumentada, está com muitos gases retidos, a digestão está lenta e pode ter desconforto no abdômen superior. Abdômen superior, nós temos que pensar nesses órgãos especificamente. Temos que pensar em estômago, temos que pensar em vesícula, temos que pensar em fígado, temos que pensar em pâncreas. Se essa dor é uma dor mais na parte do meio da barriga, um pouco acima do umbigo, essa dor às vezes pode irradiar para as costas ou fazer uma dor como se fosse em cinta. Corre toda a circunferência do abdômen, da barriga, nós também temos que pensar em pâncreas. Obviamente, se alguém chega com esses sintomas, e eu já penso que é de órgãos do abdômen superior, especificamente nesses órgãos que eu citei, aí nós temos que solicitar alguns exames específicos. Em algum caso, pedindo endoscopia digestiva alta, que é para poder ver o esôfago, o estômago, o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Nós solicitamos uma ecografia abdominal ou, em alguns casos, já uma tomografia de abdômen superior para ver melhor se eu quero ver pâncreas, a tomografia é melhor que a ecografia. Para ver vesícula, a ecografia é melhor que a tomografia. Veja que tem vários detalhes. Fígado é tão bem visto com a ecografia como com a tomografia, mas são exames que são interessantes de serem pedidos. Em alguns casos, eu tenho que pedir os dois exames. Peço uma endoscopia e uma tomo, ou uma endoscopia e uma ecografia. Em muitos casos, que os sintomas são apenas digestivos, que eu vejo, olha, a digestão está lenta. Aí eu vou solicitar também um exame para intolerância à lactose, ver se você não é intolerante ao leite e derivados, uma intolerância à glúten, para ver se você não é intolerante à glúten, enzimas digestivas do fígado, enzimas pancreáticas. Tudo isso nós solicitamos se as queixas são de abdômen superior. Tem pessoas que chegam com uma dor súbita na barriga, na parte de baixo direita do abdômen, chamado fossa helíaca direita. Imediatamente, se a pessoa está com essa dor súbita, já faz dois, três ou até cinco dias, associado com febre ou não, solicita-se imediatamente um exame de sangue para descartar uma apendicite. E se tiver condições, eu já solicito junto uma tomografia computadorizada para ver se a pessoa não está com uma apendicite aguda. Obviamente, se você está em um local que não tem uma tomografia e está com essa dor, bem no lado direito, na parte baixa do abdômen, na fossa helíaca direita, você faz apenas um exame de sangue para ver se seus leucócitos não estão aumentados, seus bastões que aparecem no hemograma não estão aumentados. E um bom exame físico, um especialista já vai dizer se é apendicite ou não. Se a dor é no lado esquerdo do abdômen, geralmente dor no lado esquerdo do abdômen, eu penso inicialmente na parte de intestino. Obviamente, alguém pode dizer, mas doutor Fernando, não tem dores de cálculo dos rins que podem dar no lado direito? Sim. Ou no lado direito ou no lado esquerdo? Sim. Mas geralmente é uma dor mais em flancos ou pode ser em fósseis ilíacas, que é mais embaixo um pouquinho. Mas é uma dor que é por causa da passagem do cálculo. O cálculo está saindo do rim e passando pelo ureter em direção à bexiga e dá dor súbitas no lado direito do abdômen, na parte da frente. Muita gente pensa que a dor de cálculo é só nas costas. Não, realmente não é. Mas isso aí é uma ecografia bem feita e vai mostrar os teus cálculos. Porém, eu quero falar na dor do lado esquerdo. Geralmente é uma dor de gases, uma dor que pode ser relacionada com divertículos ou diverticulite. Dor no lado esquerdo. Pode ser outros órgãos? Pode. Mas você tem que pensar na parte do intestino. Mas doutor, não posso ter dor no meu intestino se a dor for no lado direito ou for na parte do meio da barriga? Claro que pode. Gases retidos. Diverticulosos, que é divertículos em todo o seu intestino. Você pode ter dor difusamente. Só que especificamente no lado esquerdo, uma dor súbita. Nesse local eu sempre penso inicialmente em uma diverticulite. Procure um especialista, vá em uma emergência com rapidez. Eu solicitarei imediatamente para o paciente uma tomografia de abdômen para ver se tem condições de fazer uma videocolonoscopia. Porque se a pessoa está na vigência de uma inflamação, de uma diverticulite, você não pode fazer uma videocolonoscopia na urgência nunca. Porque pode ter perfuração no intestino, disseminar essa inflamação. Tem pessoas que tem dor bem na parte de baixo da barriga, em hipogastra. Que pode ser por uma infecção urinária aguda? Pode. A gente chama assim, infecção do trato urinário baixo? Claro que pode. Tem pessoas, tem mulheres que tem dores nos lados direito e esquerdo. Que são os anexos uterinos, nos ovários, nas trompas, uma salpingite. Pode. Isso aí muitas vezes a gente tem que fazer um exame específico. Então esse vídeo, de uma forma global, está ali mostrando que dores no abdômen, dores na barriga, pode ser várias coisas. Então procure seu médico, procure seu especialista, não fique se automedicando em casa, não fique tomando os remedinhos comuns, tipo tomando, ah, eu estou tomando um buscopan faz vários meses, ou estou tomando isso porque alguém me arreceitou. Procure seu especialista. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.